Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, plebiscia, plebiscia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Um salto na bala, 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 começou a dançar, e passou a menina, a voz linda, tomei coragem e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, vai, se eu te pego, plebiscia, plebiscia, assim você me mata, vai, se eu te pego, ai, vai, se eu te pego. Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, que se eu te pego, ai, ai, que se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, que se eu te pego, ai, ai, que se eu te pego É uma missão possível, nossa, nossa, assim você me mata Ai, que se eu te pego, ai, que se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, que se eu te pego, ai, que se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Eu não gostei mais, é minha Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero... Cheguei na palada pra xixi pra gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou e disse faz o chuchachá Perguntei o que é isso, eu disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia ela pegou Em Minas explodiu, o estrago te arrumou Não deixa as minas, vai e o brilhão vai pegar Então fale um chuchachá, o Brasil inteiro vai cantar Por um Brasil achar eu quero chuchu Eu quero chuchachá Eu quero chuchachá Eu quero chuchuchá Eu quero chuchuchá Eu quero chuchuchá Eu quero chuchuchuchá Eu quero chuchuchuchá A galera tá numa todo mundo pra dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchum-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, embora ela pegou Em Minas, eu tiro, isso é um chá-lo O Nordeste, a Vina, faz o bebê, tu vai pegar Então faz o tchum-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchum Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-t Vamos lá. 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 Vamos lá.